Olá a todas e a todos do nosso canal e mais um dia de trabalho, mais um dia de rotina. E nós estamos aqui em um dos bairros onde vamos presenciar um sinistro que aconteceu com um cidadão em sua residência. Vamos estar a conversar com o morador ou com o dono da residência para saber o que realmente aconteceu, o que realmente aconteceu, tudo isso e muito mais já a seguir. Mas antes de mais, eu vou pedir ao meu cameraman que vai mesmo já puxando as imagens, como vão já ilustrar as imagens. Vou pedir ao meu cameraman que vai mesmo puxando as imagens, por favor, cameraman, cameraman, por favor, já vem puxando por aqui. Tudo bem, senhor? Sou jornalista, eu não estou bem, eu não estou bem. O que está acontecendo? A polícia para vir aqui não veio. Chamei de coisa aqui, televisão, televisão foi a primeira a chegar aqui. Esse senhor aqui está me causando problema aí na minha casa. Esse senhor nem conheço. Não conheço? Nem conheço, está vir bem grosso, está se sentir tipo em casa dele. Está se deitar, logo está perguntando o meu quarto está onde. Esse senhor das tantas é um ladrão, quer se fazer de estar bêbado. Não conheces ele? Eu não conheço. Está me causando problemas, é senhor. Talvez é um ladrão. Talvez é um ladrão. O maluco, mas o que? O maluco não é, mas você é ladrão. Aqui não está tudo bem, está bem, senhor jornalista? Aqui a situação está ocasionada contra a minha pessoa. Mas se por acaso, por acaso, isso pode vir enquadrado no circuito, circuito. Então, o circuito pode cair para o senhor presidente da república. Eu digo isso porque é assim simplesmente simplificando o meu caso como gajo intelectual. É assim. Eu estava bebendo das tantas, fiquei embriagado. Ok, ok. Embriagado com álcool, mas não foi álcool qualquer. Então, no álcool, eu quando estava andando, andando, eu vi que já estava fora da hora. O senhor presidente deu o decreto. Ok. Presidencial. Em três horas as pessoas devem estar na rua, todos estarem em casa. Na rua só deve ter polícia. Então, depois de ter polícia e depois de ter polícia aí na rua, o que aconteceu? Eu vi que eu não posso ir em casa nessa hora. Naquele dia, quando o senhor presidente disse que todos somos irmãos, eu disse, ó Vera, por que eu vou ir até em casa não enquanto tenho um irmão perto? Eu, eu, teu irmão, eu. Então, eu fui em casa do meu irmão, que o senhor presidente da república disse que todos os moçambicanos somos irmãos. Então, eu fui em casa do meu irmão. Eu, eu, eu. Estava a pedir o meu quarto. Em casa do teu irmão? Sim, em casa do meu irmão. Estava a pedir um quarto? Um quarto, sim. Para descansar? Para descansar. Quem disse que todos somos irmãos e presidente da república? Então, eu fiz mal e pedi quarto em casa do meu irmão, enquanto presidente é quem disse.